Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido Confesso, já teria desistido É até difícil de imaginar Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui Eu não teria forças pra seguir Dias ruins eu tive que enfrentar Doeu demais quando eu ouvi Esse já era, não vai conseguir O auge da dor eu chorava sozinha Sem nada entender Mais um certo dia, como outro qualquer Existe que a gente quase perde a fé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Estou com você Sou eu que te sustento e te ajudo Sou eu o mesmo Deus que nunca mudo Te carrego no colo quando você quer parar Te tomo pela mão e te ajudo a avançar É meu tempo certo de fazer É meu tempo de te responder Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder É a minha mão que abre e fecha É a minha mão que leva e traz Com uma palavra eu mudo a história Faço na guerra um reino de paz É a minha mão que está te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus que em todo o tempo está no comando Doeu demais quando eu ouvi Esse já era, não vai conseguir No auge da dor eu chorava sozinha Sem nada entender Mais um certo dia, como outro qualquer Existe que a gente quase perde a fé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Estou com você Sou eu que te sustento Sou eu que te sustento e te ajudo Sou eu o mesmo Deus que nunca mudo Te carrego no colo quando você quer parar Te tomo pela mão e te ajudo a avançar É meu tempo certo de fazer É meu tempo de te responder Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder É a minha mão que está no comando É a minha mão que abre e fecha É a potente mão de Deus que em todo o tempo está no comando É a potente mão de Deus que em todo o tempo está no comando Aleluia! É a potente mão de Deus que te sustenta Aleluia! Aleluia! Amém! Amém! Amém!